Muito bem pessoal, Araponga de volta Ô pessoal, hoje o Araponga vai passar o detector nessa areia aí pessoal teve o rodeio aqui na semana passada até as barraquinhas, o pessoal ainda não desmanchou tudo ó, as barraquinhas lá pra acabar de desmanchar, tá vendo lá? nos fundos ali, tem mais outro lá no fundo lá, pra acabar de desmanchar e hoje o Araponga vai fazer um detectorismo, vou ver se eu acho moeda, alguma aliança, alguma correntinha de ouro, é nessa areia que foi colocada, é onde o pessoal armou o circo de volta armou as bancadas e ficou aonde o pessoal dançou, que é no meio ali pessoal, ó eu vou pegar esse detector aqui, ó eu fiz um esquema nele aqui se tiver alguma coisa aí pessoal, eu vou ligar ele aqui ó, se tiver alguma coisa, ó ele vai apitar então, eu vou eu vou com ele pra lá e vocês ficam até o final pessoal, pra ver se o Araponga conseguiu achar alguma coisa se eu achar, vou estar registrando pra vocês e vocês não esquecem de deixar o like se inscrever no canal pessoal, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje aqui no interior de São Paulo é teve um roteio na semana passada pessoal, 15 dias de festa aí pro pessoal aí e agora vamos ver o que o pessoal deixou pra nós aí, né vamos fazer uma varredura aí tá bom pessoal acompanhando aí pessoal e aí e aí e aí e aí e aí começar aqui pessoal opa vamos lá um laquezinho pessoal opa opa estou aqui pessoal um relógio pessoal depois vou ver que relógio é esse pessoal muito bonito não sei se funciona mais na areia aí pessoal vou ter que ver se funciona ainda mas certamente talvez funcione né pessoal ó pessoal vai no like aí vai acompanhando aí pessoal opa 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 olha pessoal mais uma uma achada aí pessoal opa mais uma aqui pessoal opa dinheiro pessoal ii perdeu num lugar só pessoal olha olha pessoal que maravilha pessoal de perto para trás ó chegar em casa fazer um vídeo ou lavar tudo olha pessoal de um real vinte e cinco centavos olha que maravilha aí ó tá vendo aí pessoal tá acompanhando aí pessoal tá acompanhando aí pessoal opa olha o like de novo pessoal o like tá cheio opa opa mais dinheiro pessoal olha olha pessoal enterrou aqui foi esses dias caiu aqui pessoal só dançou aqui né perdeu muito dinheiro aí opa opa oi corrente pessoal olha que maravilha aí ó correntinha de prata pessoal vou lavar direitinho para vocês verem aí pessoal olha que maravilha tá vendo aí pessoal correntinha de prata aí ó que legal hein isso que eu falo pessoal além de fazer o vídeo e a sensação que dá de encontrar né pessoal o pessoal vem dançar vem festejar e realmente perde muita coisa pessoal opa olha mais um negócio de tampinha de garrafa de latinha de cerveja pessoal isso aí enche as paciências opa opa olha 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 que maravilha pessoal um uma aliança uma aliança até bonita pessoal aliança até bonita aí ó vou ver se é de ouro se é só banho de ouro tem que ver em casa pessoal com a lupa bonita pessoal acompanhando aí pessoal opa o anelzinho pessoal o anelzinho pessoal olha pessoal olha pessoal que legal muito legal muito legal não é pessoal acompanhando aí pessoal acompanhando o anelzinho pessoal o anelzinho pessoal correntinha pessoal opa olha maravilha também eu e eu e Tchau. Tchau. Vai lá. Vai lá tinta cerveja, pessoal. Opa. O outro like, pessoal. Opa. Outra latinha de cerveja, pessoal. Um like. Mais um like. Aqui. Opa. Um anel, pessoal. Mais um anel aqui, ó. Vai, pessoal. Que lindo, pessoal. Vou lavar ele lá em casa. Olha aí. Vou estar mostrando pra vocês. Parece que é prata. É um diamante, pessoal. Um anel marcou um diamante, ó. Olha que coisa linda, pessoal. Tá sujo. Vou dar uma limpada nele. Como vale a pena, hein, pessoal. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí, pessoal. Acompanha aí. Vai deixando o like. Vai se inscrevendo no canal aí. Dá uma força para a Ponga chegar aí a 10 mil inscritos, pessoal. Opa. Ó, aqui. Olha. Olha, pessoal. Ouro puro. Olha, pessoal. Que maravilha. Pesado, pessoal. Olha. Essa é a Balloon Lark, hein. Ouro puro, pessoal. Opa. Opa. Tá tendo cerveja, pessoal. Opa. Uma aliança antiga, pessoal. Uma aliança, pessoal. Maravilha. Tenham, pessoal. Uma aliança antiga. Uma aliança antiga. Não. Não. Opa! Opa! Olha pessoal! É um metal pessoal! Não sei que metal é esse! Opa! Uma latinha de cerveja pessoal! Que acusa, acusa! Vai pessoal! Apeço! Opa! Vai pessoal! Amém. 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 Aqui pessoal, ele tem muito pra poder olhar. Aí se eu achar alguma coisa, aí eu volto. Tá bom pessoal? Se você achar mais alguma coisa, eu volto. Depois no final eu mostro o que eu achou. Opa. Olha aí pessoal Opa Dá uma cadeada aí Muito bem pessoal Hoje é o resultado Guaraponga show Nessa pesca com Detector ali pessoal Detorzinho ali Vou tentar desligar ele aqui Desligado Eu vou fazer Meio rápido aqui pessoal Por causa que eu achei umas coisas aqui que pode ser ouro E é um lugar meio complicado aqui pessoal Eu vou separar aqui As coisas mais de valor Um relógio Essas correntinhas Lá em casa eu vou lavar Tem uma correntinha de prata aqui também Isso aqui parece ser ouro pessoal Moeda As latinhas eu não vou nem mostrar Uma faquinha pessoal também Não sei nem para que serve isso aqui também Eu achei Moeda Separar as moedas aqui pessoal Vou lavar tudo Vou lavar tudo no segundo vídeo Acompanha lá pessoal No segundo vídeo Para vocês verem direitinho O que eu achei limpo Tá bom pessoal Ó Achei todas essas moedas aqui de um real Cinquenta centavos também aí ó Essas correntinhas também pessoal Vou lavar aqui Vou ver O que que presta O que que não presta O que que é ouro O que que é cobre Essa daqui também eu acho Eu acho pra mim que é ouro pessoal Que é pesada Só que tem que lavar Achei isso aqui também pessoal Ó Vou ter que ver o que que é isso É prata É ouro E Achei também esse anel Muito bonito pessoal Ó Vou olhar lá em casa No segundo vídeo pessoal Vai pro segundo vídeo Vocês vão ver Ó Cadeada Todas essas pilhas eu achei Todas as pilhas As pilhas Os latinhos você viu Pra lá Um pedacinho de ferro aqui pessoal Matinha Um pedaço de óleo velho Essas roelas pessoal Ó Ó Mais dinheiro Essas pilhas Esse tamborzinho aqui Não sei nem o que que é isso aqui pessoal Então Vai pro segundo vídeo Pra vocês verem lavado isso aqui O que que presta O que que não presta Tá bom pessoal Um abração A todos que acompanhou até aqui Foi feita essa Busca com Esse detector de mão aqui pessoal Uma rede um com o outro aqui Quem gostou Deixa um like Se inscreva no canal pessoal Ajuda a hora a pouco Chega aí a 10 mil inscritos Pessoal Um abraço a todos Fui E aí Ainda seqüência aqui pessoal Ó Olha que bonito pessoal Que legal Aí foi o rodeio ali, pessoal Vai para o segundo vídeo, pessoal Para vocês verem o resultado de hoje Ali é a prainha, pessoal